Santa Maria, 12 de julho de 1956. Sesc Madureira, 12 de julho de 2019. Ai, que emoção participar disso tudo. Como decorar todas essas cartas? Como enumerar todos esses fatos? Como me organizar? Eu fiquei louca. Mas, assim como Maria de Lourdes, eu fui prática e determinada. Fiz um roteirinho, bati a máquina, escrevi todas as cartas à mão para que eu pudesse ter vivenciado um pouco dessa expectativa, dessa escolha do papel. O amor que chega inesperadamente e toma conta da nossa vida. Assim é o Renato na minha vida. O nosso Renato. E foi muito emocionante fazer um trabalho, eu e ele, mesmo que só um dia, contando essa história dos pais dele. E isso mexeu com todas as minhas memórias e mexeu com as memórias das minhas mulheres. Por isso que eu acho que uma carta de amor, ela é universal, ela é pluriversal. É tão bonito esse trabalho de grupo, essa confiança da companhia para essa substituição. Agradeço de coração a Gábia Viaras, que criou essa partitura junto com o Renato, e a nossa querida Maria de Lourdes, que me deu coragem para seguir adiante. E o nosso querido maestro Sig, que faz um trabalho tão bonito de mistura de teatro, cinema, documentário, que sempre existam as cartas de amor.